Luto, dois atores morrem após cair de cima de ponte durante gravação. Na noite de quinta-feira, um trágico acidente tirou a vida de dois atores da bem-sucedida série Sem Medo da Verdade. As vítimas foram identificadas como São Jorge Navarro Sánchez e Luiz Gerardo Rivera, que caíram de cima de uma ponte, na cidade do México enquanto ensaiavam uma cena da terceira temporada de ficção que está prestes a ser lançada. A morte dos atores foi anunciado pela Televisa em um comunicado, em que a empresa mexicana lamenta o que aconteceu e estende suas mais profundas condolências às famílias das vítimas. A Televisa relata com profunda dor que na noite desta quinta-feira, no ensaio de uma cena da série Sem Medo da Verdade, os atores Jorge Navarro Sánchez e Luiz Gerardo Rivera perderam a vida ao caí de uma ponte. A produção encarregada de Rubem Galindo está acompanhando com as autoridades da cidade do México este infeliz acidente, que em luta a nossa casa a Televisa. Nossas orações estão com os parentes de Jorge e Luiz Gerardo, a quem expressamos nossas mais profundas condolências, afirma o comunicado, a série, estrelando o jovem ator mexicano Alex Perea, a série, cuja primeira temporada estreou no México com grande sucesso em outubro de 2018, conta a história de Manu, Alex Perea. Um jovem corajoso idealista que usa suas habilidades como hacker para ajudar pessoas que foram vítimas de alguma injustiça. Manu, tem um blog de vídeo onde publica verdades desconfortáveis para o mundo do crime e da corrupção. A segunda temporada começou a ser exibida em julho de 2019 e, como a primeira, não excedeu 25 capítulos. A ficção chegou às telas da Univision em 30 de julho do ano passado, às 22 horas. A terceira temporada está atualmente sendo gravada no México, com a participação estelar do renomado ator mexicano Eduardo Yannis.